Nunca antes na história do Rio Grande do Sul, houveram tantos automóveis roubados como em 2015. Mais de 38 mil veículos entraram para a lista do ano passado, de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Em Montenegro foram registrados 48 carros. É um índice que a gente tem que procurar combater, mas não é um índice alarmante, mesmo para a cidade de Montenegro. Se constatando que é dentro de um período de um ano. O maior crescimento em relação a carros ocorreu no roubo feito sob ameaça ao motorista. Aumentou 31,8% em relação a 2014. Já o furto sem violência à pessoa cresceu 7,6%. Evitar estacionar em locais perigosos e não deixar nada de valioso dentro do veículo são algumas das dicas que o capitão Suzin sugere. Não colar adesivos com informações pessoais que possam daqui a pouco fazer relações com uma pessoa que chame para si. Daqui a pouco é furtado o veículo, mas tem o seguro, mas aí envolve endereço, alguma coisa complica bastante para a família da pessoa. Não guardar documentos dentro do carro, certificar que o carro foi trancado, procurar ter um alarme. Prestar atenção ao chegar em casa, nas calçadas e nas esquinas, antes de entrar na garagem, é outra recomendação. Se notar alguma pessoa com comportamento suspeito, é recomendado dar mais uma volta e informar a Brigada Militar. Obrigada. Obrigada.